O carro pegando fogo, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe só que o carro tá pegando fogo. E os outros carros são corajosos que passam bem do lado. Vai vendo? O carro pegando fogo, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe só que o carro tá pegando fogo. E os outros carros são corajosos que passam bem do lado. Vai vendo? O carro pegando fogo, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe só que o carro tá pegando fogo. E os outros carros são corajosos que passam bem do lado Vai vendo O carro pegando fogo Ninguém sabe o que aconteceu Só sabe o que o carro está pegando fogo E os outros carros são corajosos que passam bem do lado Vai vendo O carro pegando fogo Ninguém sabe o que aconteceu Só sabe o que o carro está pegando fogo E os outros carros são corajosos que passam bem do lado Vai vendo Estava pegando fogo, ninguém sabe o que aconteceu.